Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Infelizmente hoje não há vlog porque o meu tripé se partiu, mas vamos fazer então um vídeo um bocado diferente. É uma review, uma rápida review, sobre um novo microfone que eu comprei, o Rode VideoMicro. O Rode VideoMicro vem nesta pequena caixa que custa apenas 60 dólares, o que é muito barato para a qualidade do microfone. Vem então com estes 4 itens, sendo o primeiro o microfone da Rode, muito pequeno, bastante leve e tem uma cena ótima que foi por isso que eu o comprei. É um microfone direcional, ou seja, se eu apontar para a frente, a maior parte do som vai ser captada à frente e os sons que estão atrás ou de lado vão ser muito menos altos. Vem também com este mount, é um shock mount, que é ótimo, que faz com que o microfone, quando há balanço do microfone ou muito vento ou alguma coisa, ele move-se e faz com que nada disso afete o som. O terceiro é o cabo de ligação. E o quarto, que é uma das gentes que eu mais gostei, foi o fator que decidiu eu comprar este microfone, foi o dead cat, é gato morto em português, é por causa do pelo, que se chama assim, óbvio, e isto é como se fosse um windbreaker, ou seja, alguma coisa para fazer com que o vento não passe. E isto vai acabar com todo o som do vento, ou com a maior parte, aliás, do som do vento quando se grava lá fora e sendo que eu gravo imensos vlogs, isto foi o fator que fez com que eu decidisse comprar o Rode VideoMicro. Vamos então passar para uma zona de testes de áudio para vocês conseguirem perceber se gostam ou não do áudio e se vocês, caso queiram para vocês, comprar também o microfone. Muito rapidamente, antes de fazer o teste de áudio, mostrar como é que se monta, é muito fácil, vocês pegam neste mountzinho e isto tem aqui uma pequena ranhura para vocês porem, abrem com um bocado de ajuda das mãos, isto é bastante forte, portanto, ajuda um bocadinho e pronto, já está. Ele não cai, não tem. Está ótimo. Põe o dead cat, que é só enfiar aqui. Já está. E depois é só porem o fio atrás. Este microfone é plug and play, ou seja, vocês apenas precisam de pôr na câmera ou no computador, onde vocês quiserem. E não precisa de nenhum software, não precisa de ligar o microfone, ele não tem bateria, é apenas ele gasta a bateria da câmera ou do computador. Portanto, é bastante fácil de usar. Vamos lá testar a qualidade do microfone. Eu como uso uma GoPro para filmar, eu tenho que usar este pequeno adaptador, que foi um bocado chato, porque é mais 60€. Portanto, vamos lá testar o som. Começando então com os testes, este é o áudio que vocês ouvem da GoPro, sem nada, sem filtro, nada editado. Passando para o áudio do microfone, este é o áudio do microfone apontado para mim, sem o dead cat, e à volta de 50cm de mim. Este é o áudio do microfone sem o dead cat, a 5cm de mim. Este é o som do microfone com o dead cat, a cerca de 50cm de mim, apontado para mim. Este é o som do microfone, a cerca de 4, 5cm de mim, com o dead cat apontado para mim. Vou fazer um teste rápido de vento, de eu fazer vento para o microfone, de modo a perceber-se a diferença com o dead cat. Agora vou fazer o mesmo teste de sopro ou de vento, como queiram chamar, que fiz sem o dead cat. Agora, para testar o shock mount, eu vou pegar aqui no shock mount e fazê-lo abanar, para ver se se ouve muito os solavancos. E para finalizar, então, vamos testar o microfone, se ele tiver de costas para mim, para ver o som. Isto é o microfone a cerca de 50cm de mim, virado para o lado contrário, onde eu estou. Este é o microfone virado de costas para mim, a cerca de 5cm de onde eu estou. Para um último teste, vamos então verificar o som deste microfone com o dead cat, em relação ao som da GoPro, que é o som que vocês estão a ouvir agora, cá fora, com, não está a vento, mas apenas o som ambiente normal, para vermos a diferença. Então, este é o som que vocês estão a ouvir agora, GoPro sem edit, sem filtro. Este é, então, o som da Rode, do microfone Rode Micro, com o dead cat apontado para mim, à volta de 50cm de mim, tal como estava a GoPro, quando não estava com o microfone. Som ambiente sem áudio, apenas com o dead cat. Ok, malta, este foi o vídeo. Como vocês puderam perceber, o som do Rode Micro é muito bom mesmo, não tem qualquer indiferença, não tem qualquer ruído e, sendo que é um microfone direcional, é ótimo para estar a falar lá fora. Não se ouviu absolutamente vento nenhum, mesmo o som ambiente foi completamente abafado, o que é ótimo. E mesmo a minha voz está muito mais clara, e em comparação com os microfones da GoPro, a GoPro tem três microfones integrados, sempre foi dito que os microfones da GoPro eram maus. Eu nunca achei muito maus, mas em comparação com o Rode VideoMicro, é horrível. O Rode VideoMicro supera completamente a GoPro. O microfone é ótimo. Portanto, se vocês estão interessados em comprar, eu recomendo completamente. Passou em todos os testes. O Rode VideoMicro é mesmo muito bom. Utilizem sempre o dead cat para o vento e mesmo para os sopros fica muito mais nítido e não fica tão alto. Essa parte do vento, etc., fica muito melhor. Portanto, se vocês gostaram, o link de onde eu comprei é da Amazon, vai estar na descrição. Um pequeno disclaimer, também está na descrição. Se vocês comprarem a partir dos meus links, eu vou ganhar uma porcentagem do que vocês pagam. Vocês não vão ter que pagar mais. Esta porcentagem sai da empresa, sai da Amazon. E vem para mim, porque eu estou quase a promover o artigo deles. Portanto, se vocês me quiserem ajudar e ao mesmo tempo quiserem um microfone, comprem pelo link que está na descrição. Eu agradeço imenso. Vai haver mais vlogs. Próxima sexta-feira vai já estar, muito provavelmente, um vlog, se eu conseguir arranjar o tripé, etc. Portanto, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar like. Se não fazem parte da família, não se esqueçam de subscrever. Eu gosto sempre de ter pessoas novas aqui a apoiar e gosto sempre de interagir com vocês. Portanto, deem-me feedback o que é que acharam deste vídeo e dos outros também. Comentem, não se esqueçam de me ajudar nesse sentido também. Como sempre, espero que tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti